Hi Minasan, Konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e olha só, no vídeo de hoje a gente vai voltar, vai ressuscitar um quadro que faz sempre que eu não faço aqui no canal que é o Perguntas e Respostas, a gente reagindo a alguns comentários que vocês deixam aqui no canal. Então vamos comentar um monte de assuntos relacionados à língua japonesa a partir de agora. E não se esquece de se inscrever neste canal, faça sua inscrição, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de conteúdo novo nosso e deixa o seu comentário, especialmente nesse vídeo, porque é um vídeo que a gente vai usar como base pra futuros quadros como esse, né, de interação com os comentários de vocês, beleza? O Renu Yamashita começa com uma pergunta bastante pertinente que eu ouço muito, né, qual que é a diferença entre o termo Tomodachi e Nakama? Ele escreve Nakamada porque muitas vezes falam desse jeito, né, com o da junto, mas o termo é Nakama, tá? Nakamada tá afirmando, né, somos companheiros. As duas palavras trazem essa ideia de amizade, né, Tomodachi significa o amigo que você conhece, a pessoa que você tem intimidade, que é sua parceira, que você tem uma relação pessoal com ela. Nakama pode ser isso também, mas Nakama traz uma camada mais ampla de relacionamento. É aquela pessoa com quem você tem algo em comum, que você tem um objetivo em comum, você tem um projeto em comum, você faz parte de um grupo e que ela está, ela está do seu lado em alguma coisa, né? Então a gente vê essa palavra muito em One Piece, né, é o Nakama, conceito de Nakama, eles são os meus Nakama. Não só porque são os amigos do Rufi, mas eles são também os companheiros de jornada, todos ali estão lutando por um mesmo objetivo. Com o Nakama, ele pode ser meramente uma pessoa que está junto com você, de repente em algum projeto, e uma pessoa com quem você não tem a mesma relação de intimidade e de proximidade que um Tomodachi, tá? Então Tomodachi é mais amigo no âmbito pessoal. Nakama é um parceiro, todos juntos pelo mesmo objetivo. Próxima pergunta é do Gustavo Ismael, vou ler para vocês. Karuto-sensei, konnichiwa. Shitsumon ga arimasu. Eu tenho uma pergunta. É, só uma dúvida, eu entendi o conceito de ir ao banheiro rapidinho e voltar. Ele está falando do vídeo que a gente fez sobre verbos compostos, que você pode acessar clicando no card aqui em cima. Mas, ó, supondo que eu saio de um determinado lugar para realizar uma ação rápida e volto. Por exemplo, eu vou pegar um café e já volto. A frase em japonês seria Essa frase está correta? Aguardo pela sua resposta. A frase está meio esquisita do jeito que você colocou, Gustavo. Na verdade, pensa sempre que a gente tem que simplificar as coisas, tá? Em japonês, quando a gente começa a precisar de muita palavra, a gente começa a traduzir da nossa cabeça via o português e começa a encaixar um monte de palavra, geralmente está errado, tá? Geralmente está muito esquisito. Vai sempre simples, como a frase que você falou em português, né? Eu vou lá pegar um café e já volto. Então, é uma frase simples. Em japonês, você pode falar Do jeito informal, de um jeito não polido, tá? Você pode usar aí o verbo moral, que é você receber, você pegar para si. Bastante usado com esse sentido corriqueiro também. Se eu fosse falar a mesma frase de uma maneira mais polida, Eu falaria Eu já vou lá receber, morate, vou receber, vou pegar para mim e, kimas, e volto, tá? E venho, tá? Traduzindo literalmente. Tá? Então, dessa maneira, fica bem natural. O Best Forever Project fala Gente, a palavra NARUHODO é Eu entendi, em japonês? Sim, meu amigo, Best Forever Project. É uma das maneiras, né? Cuidado, porque não é Ah, eu entendi, igual você falaria WAKARIMASHITA, ou WAKATA, né? Ah, tá, entendi, compreendi. O NARUHODO, NARUHODO, ele traz uma ideia mais de Ah, entendo, como a gente falaria em português mais no presente, sabe? Ah, eu entendo, compreendo, tá certo. Ah, sim, eu entendo, sabe? A pessoa te explicou alguma coisa e você pode falar Ah, NARUHODO, né? Ah, você tá certo. Tô entendendo isso que você tá falando. Tá nesse sentido de você concordar e avisar que você está compreendendo algo novo que estão te falando. Deu pra entender, explicado dessa maneira? NARUHODO, ah, então é isso. Tem uma vibe, meio de que você teve uma sacada. A pessoa te falou alguma coisa e você teve uma sacada, por menor que seja. Você fala, ah, tá, não, tá certo, entendi agora. Nesse sentido, deu pra entender? O nosso querido amigo, EU SOU OTAKO, muito bom. Pergunta, na verdade é só um comentário. Por favor, faça uma série de aprendendo partículas. Eu estou nessa fase e não consigo passar. Então, só um conselho, hein? Cuidado, partículas são muitas, né? São as estruturas que a gente precisa saber pra entender a língua japonesa. Então, assim, você vai sempre estar estudando partículas, porque elas são muitas. Tem as partículas básicas, tem as partículas intermediárias, tem aquelas mais avançadas, existem partículas compostas. Então, sempre que você estudar japonês, de alguma maneira você vai estar estudando também partículas, tá bom? E pode deixar que a gente vai trazer mais conteúdo relacionado aqui no canal. Inclusive, a próxima resposta que mandaram aqui, que eu já vi aqui um spoiler, tem a ver com partículas. Então, ó, se liga. Então, vamos lá. Pergunta do Maçã Verde. Por que esses nomes, né, gente? Mas vamos lá. O que tem dificultado para mim foi o amplo uso das mesmas partículas. Eu não sei quando usar Ni ou D. Fica tranquilo, Maçã Verde. Maçã Verde, fica tranquilo. Porque muita gente é atormentada por essa mesma dúvida, né? A partícula Ni e a partícula D, elas são confusas para a gente, porque, talvez sem a ver com o português, né? Que a gente, as duas estão relacionadas ao lugar e a gente acaba, como não existe uma diferenciação no português, a gente acaba confundindo muito quando isso aparece em japonês. Mas, ó, vou solucionar a sua dúvida de um jeito rápido aqui, dentro deste quadro. A gente não tem tanto tempo, mas eu posso me aprofundar se o pessoal quiser. Então, deixa aqui nos comentários também. A partícula Ni, ela indica um estado em algum lugar. Tipo, eu estou, eu moro, né? É muito relacionado ao estou. Então, por exemplo, Eu estou em São Paulo. O meu estado de existir é em São Paulo. É um estado fixo. Isso não varia. Isso não é uma ação. Isso é um existir. Por exemplo, Falei com o sotaque japonês. Bedo no ue, em cima da cama. Ni, arimasu. Arimasu, para objetos, né? Existir para objetos. Então, está em cima da cama. O mangá está em cima da cama. Manga wa bedo no ue ni arimasu. Então, ele existe em cima da cama. Ele está em um estado permanente de existência. Não há nada além disso. Não traz movimento. Não é uma ação. Já o de, o de, ele é como se ele definisse uma arena, onde vai acontecer uma ação. O de, ele indica onde uma ação vai se desenrolar. Então, o verbo que vem depois, ele tem que indicar uma ação. Então, por exemplo, Eu vou cantar em São Paulo. Então, São Paulo é o palco onde a ação, cantar, vai acontecer. Ou, Dibu no rea de, terebi o mimas. Dibu no rea, o meu próprio quarto. De, a partícula que definiu que esse será o palco onde eu farei uma ação. E que ação é essa? Assistir, ver televisão. Então, Dibu no rea de, terebi o mimas. Tá? Vai acontecer uma ação. Então, a diferença básica entre Ni e Dê é essa. O Ni, ele indica um estado de algo. Um estado de alguma coisa que não é mutável, não traz uma ação. Simplesmente existe, acontece, está daquela maneira. E o D, ele identifica o local, um palco onde uma ação vai se desenrolar. Foca nisso. Não fique buscando exceções. Tem uma exceçãozinha aqui e ali. Mas isso você entende depois. Esquece a exceção. Então, entende isso primeiro, a regra, tá? Porque isso vai libertar muito o seu entendimento. E quando você lê em japonês, quando você for escrever, você vai ver que faz todo sentido. E através de você escrever e ler e ver mais vezes as duas partículas, isso vai se fixar na sua cabeça. Até que você vai ver uma exceçãozinha e outra e são muito poucas. Tá bom? Espero ter esclarecido. Próxima pergunta é do Renato Ferreira. Vou ler aqui pra vocês. Me tira uma dúvida, Ricardo Sam. Sei que você interpretou várias músicas de Jaspion e outras séries japonesas. Sabemos que Ginga no Okami significa... Aí ele vai falando o título das canções do Jaspion. Ginga no Tazan, Tarzan Galáctico, Kyojiu Tokusou Jaspion. Que é o título da série, né? É o investigador de monstros gigantes Jaspion. Mas tem uma aqui, a pergunta dele é essa aqui. Agora essa música, Nefuyaro Jaspion. Eu não consegui pegar nada do significado. Você como professor de japonês poderia me dizer... Sim, Renato. Aí tem um erro muito comum no meio dos fãs de Tokusatsu. Que alguém errou primeiro lá longe, lá no passado. E todo mundo passou a reproduzir esse erro até hoje. Essa música, ela é grafada desse jeito que você escreveu aí. Nefuyaro. Mas tá errado. Não é isso. A música não é... Esse não é o título correto da música. O título correto é... Nefuyaro. Nefuyaro. Com P e esse som longo, tá? Não existe esse F aí. Deve ter sido a confusão porque esses dois kanjis, né? Nepu. Nepu. O segundo, que é o pu, ele em muitas outras palavras pode ser lido como fu. Fu. Ele indica vento. Nesse caso é um vento, né? Nepu. Nepu significa o vento incandescente. Um vento muito quente, né? Que traz uma ideia de paixão, de ímpeto, né? E Yaro. Yaro. Significa um sujeito, né? Um jeito meio... 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 Cru. Meio ríspido. Meio... Sem muita polidez. De se referir a um cara. Tá? Então Jaspion. O cara do vento incandescente e tal. Pode fazer uma adaptação disso. Mas o título não é Nefuy. Por isso que você nunca ia achar isso em dicionário nenhum. Porque não existe essa palavra. Isso é um erro que foi propagado desde muito tempo. Desde que eu só acho que adolescente que a gente encontrava essas músicas na internet. Ela vinha com esse título Nefu. E não é Nefu. É Nepu. Nepu. A partir de agora me ajuda a fazer com que todo mundo escreva, renomeie na playlist com o título certo. Tá? Nepu Yaro. Jaspion. E pra gente fechar uma pergunta do Gui Ferreira Artes. Ele fala assim... Como acabar não virando um revisador de Anki? Porque a gente fala muito do Anki, né? Que é um aplicativo que quem quer aprender japonês deve ter como seu aliado. Ele é muito legal pra você colocar frases e você ficar revisando como ele diz, né? Você tira do bolso uma, duas, três vezes por dia e você consulta alguns baralhos que você coloca, as frases que você quer aprender com as palavras que você quer aprender. Consequentemente com os Kandis que você quer aprender. Enfim, tem várias maneiras de você utilizar o Anki. Mas, basicamente é isso. Você tira e assim como um jogo, você vai se desafiar a saber de cabeça a informação, a tradução, a leitura daquelas palavras, tá? Basicamente o Anki, ele é indicado pra ser usado desta maneira. E a dúvida dele é como não virar um revisador de Anki. O cara que vai ficar vendo o Anki várias vezes, isso vira um hábito, vira uma coisa mecânica e não há mais nenhuma absorção. Você fica com uma coisa só mecânica. Pra isso não acontecer, Gui, você tem que sofisticar, você tem que ampliar os seus horizontes de aprendizado. Você não pode só utilizar o Anki nesse processo. Ah, eu tô aqui vivendo a minha vida e tem o Anki que eu tiro do bolso e fico brincando de Anki. Não. O Anki, ele é uma coisa complementar. Ele não é o centro do estudo. Se ele virar o centro do estudo, ele vai virar mecânico, você não vai absorver muita coisa depois de um tempo. Ele tem que ser uma coisa que fica mudando de acordo com o que você tá consumindo. De novo, já falei nesse próprio vídeo, vou falar de novo. Aprender japonês significa usar a língua japonesa. Seja você estando no básico, no avançado, no intermediário, não importa. Você tem que usar a língua japonesa. Então você tem que consumir materiais em japonês, você tem que ler em japonês, você tem que se expor ao idioma japonês. E de acordo com essa exposição, você vai usando o Anki junto. Se você tá no básico lendo um mangá simples, você vai colocar essas informações simples mais importantes dentro do Anki e vai criar um baralho chamado mangá simples que eu estou lendo. E aí, complementarmente, você vai fazer essa revisão. De repente, de manhã, na hora do almoço, pegando o ônibus, quando você tiver um tempinho, tá? Mas o foco é ler o tal do mangá. Se você estiver assistindo um anime, o foco é assistir e reassistir este anime. E colocar as partes mais importantes no Anki pra você revisar em outros horários. As próprias frases viram decoreba. E acaba num... você tem que pôr em prática. Tem que continuar consumindo pra você encontrar aquele padrão de conhecimento que você estudou naquela frase, naquele contexto, em outras frases, em outros contextos. É aí que você vai entendendo bem, né, de verdade, o idioma. Deu pra entender? Bom, gente, é isso. Mandem mais perguntas aqui na área de comentários pra gente fazer uma próxima edição. Espero que você tenha aprendido aí com essas respostas. E é sempre bom fazer esse bate-bola com o pessoal que acompanha aqui o canal. Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário também. E vem fazer parte da nossa comunidade de aprendizes de língua japonesa através da cultura pop. Vai aqui em www.cursonihongo.com.br. Coloca o seu e-mail, o seu e-mail que você recebe as coisas, o seu e-mail bom. E aí a gente vai te mandar, de presente, um mini curso em oito vídeos e um e-book que eu escrevi com o Beabá da língua japonesa pra você começar a estudar rapidinho. E dá uma explorada no canal porque a gente tem um monte de conteúdo pra você aprender japonês, se divertindo. Até o próximo vídeo. JANE!